E aí galera, aqui quem fala pra vocês é o Rissalter jogando Overwatch Pode escrever galera, eu comprei o jogo, tô amarrado, tô viciado, jogo é demais, incrível Cê deve tá vendo aí que tem um monte de vídeo já na internet, certo? Tô aqui no YouTube, então galera, eu resolvi trazer a minha aviação Eu tô jogando muito com essa mulher aqui galera, a Widowmaker Ela é uma espécie de assalto misturada com sniper O que dá pra ela ver essa atividade muito grande Ela pode dar esses tiros normais aqui ó E também pode entrar no sniper galera, muito bom cara, eu gostei pra caramba O jogo galera, FPS misturado com... como é que eu posso falar? Às vezes isso me lembra um pouco de LoL porque as classes na verdade não existem Cada personagem tem sua própria classe e existem classes assim, como posso falar Existem os heróis ofensivos, os defensivos, os tanques e os suportes E o time tem que ter tudo isso, no nosso time aqui agora por exemplo Nós temos muitos heróis defensivos e poucos heróis ofensivos Vocês podem ver que o jogo tá avisando pra gente que eles deviam trocar Mas eu não vou trocar, eu vou continuar aqui na defesa Oh meu Deus do céu, já começamos bem, caraca Aguenta aí mano, opa, não, aqui é amigo nosso Aguenta aqui aí amigo nosso Mas de onde é que a gente tomou tiro velho? Gente do céu Os caras tão aqui ó, os caras tão aqui ó, ó lá Pera aí, já quebraram já Aí matou, haha, toma na cabeça Zé Que snipe rapaz Opa Tô ouvindo um barulho aqui meio louco da minha esquerda Opa, opa A flecha do Hanzo Ai, ai botaram a muro na hora mano, pra salvar a mina ali Vem, vem, vem Ai, caramba Vem, vem, vem Isso, boa, boa, boa Toma, toma Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba, olha a minha cura aqui Minha cura, minha cura Ah, botaram esse murinho escroto aqui Não, não, não Aparece aí, aparece Isso Aparece, aí, mano Boa, já mataram Cadê Que balaveria, véi Opa, essa de novo, essa de novo Já vou botar um veneninho aqui, galera, ó Esse aqui é o veneninho da aranha Ah, destruíram, pô E se eles passarem Opa Nossa, de onde que eu tomei? É de trás, é de trás Nossa, o Jundinqueira é de trás, velho Aqui, ó, ó Ai, toma Ai, caramba, vai, vem, 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 mano Vem, vem, vem Cabeça, opa, bombas, bombas, bombas Aproveitava aqui pra dar uma carregadinha básica Aê Nossa, errei feio Gente do céu Cara, esse jogo é muito louco Eu quero falar mais sobre ele Com mais calma, agora não dá, galera Eu vou querer falar muito sobre esse jogo, sobre o que eu achei É... Arrespeitável Blizzard, opa, olha o ult Olha o ult, eu vou poder ver todo mundo Nossa, eliminação de equipe, velho É... A Blizzard, galera, fez esse jogo Respeitabilíssima É assim a palavra Tá ligado? Jogaço Eu tenho muito pra falar dele Depois com mais calma Eu vou falar agora, não dá Que nós temos aqui na ação Opa Opa, opa, opa Essa bomba aí é sinistra Certo? Opa, quem tá atacando a gente? Ah, tem alinha em cima Ah, alinha, ai Ali, ó O caralinho, ó Cara, eu tô querendo destruir a turret ali Eu não consigo, mano Destrói aí, pô Isso, boa Beleza Olha ali, o cara jogando aqui Porque me salva Nossa, alguém Eleve para a minha vida, por favor Cadê o moleque que foi para a vida? Aê, toma Na cabeça Mais um, acho que mata, hein Vai, mano Aparece aí, velho Aê Nossa, caramba Ai Velho do céu Essa bombinha é sinistra, cara Deixa eu sair daqui Deixa eu pegar uma vidinha, galera Nossa Eu sou sniper Tenho que ficar atrás Estou avançando demais Não tenho uma vida Caraca, mano Opa Ai O que é isso? Caramba, mano Estou tomando tipo Não sei de onde, mano Ai, morri Não tem Não tem Nossa Eu ia reclamar dela Mas ela me resistou Deixa pra lá Bom Opa Toma Na cabeça Eu tenho que tentar pegar Aquela Aquela Turret Nossa, estou quase morrendo Ele solta Não faz negócio desse Ele solta Vida aqui Vidinha Beleza Ai, caramba Vou tentar pegar aquela Turret ali, galera Turret é muito Boa Foi, foi, foi Usar o nosso ult Ninguém se esconde da minha mirra Ninguém se esconde da minha mirra Ok Com certeza Cara Essa turret É muito OP, galera De boa Eu acho que ela não deve ser tão OP como ela é Caramba Opa Opa O que é aquilo ali? Parece uma aranha gigante, mano Aranha sorriu, rapá Beleza Bom, galera Esse jogo, galera É um jogo de FPS Só que Ele tem muitos outros elementos De outros tipos de jogos Né E ele É muito rápido Olha ele ali de novo Corre, caramba Ele é muito rápido, galera É um jogo assim Você tem que estar ligado toda hora Lá em cima, ó Ó Ó Ele vai tomar no coco Vai tomar no coco Cadê? Aparece aí, mano Bota aqui a ponta de cabecinha Ah, não Aê Pegou Ah, não Não, aparece aí de novo Aê Não tô pegando Nossa, isso é rápido, hein, mano Vem aqui, mano Aparece aí, velho Ai, nossa Não faz isso, mano Mataram Acho que mataram lá em cima Ok Eu tô fraco, galera Eu tô fraco, não Tô com a vida cheia Eu vou ter que surpreender eles Eu vou vir pra um lugar aqui mais de boa Poder atacar Bem estilo sniper mesmo Opa Então aqui em cima Ali embaixo Ali embaixo Toma Nossa Tô errando esse tiro, mano Nossa, nossa, nossa A moleque tá me curando Ah, tá ali atrás Cara, essa turret de boa, mano Dá muita raiva, cara Eu não gosto desse turret O Toby Jordan Cara Eu acho ela muito a pé E a minha função como sniper Na verdade é destruir ela Eu que destruí Certo Toma aí, mano Morre aí Beleza, cadê? Beleza, beleza Cadê? Tá ali, ó Aparece aí, mano Ai, 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 aonde? Aonde, aonde, aonde? Caraca, mano Nossa Minha vida foi toda agora Minha vida foi toda agora Vidinha, vidinha, vidinha Aê Agora estou bem merrofa Beleza Bom Cara, eu tô usando um fone, galera Oi, meu Deus do céu Agora o bicho pega Joga aqui veneninho nele Veneninho nele Veneninho nele Ah, não dá, mano Não dá O cara é o bicho Esse macacão, hein, mano Quando ele chega Ele chega arrasando Eu joguei um veneninho Pra ele ficar envenenado Ele ficou envenenado Mas não deu nada, não Certo? Beleza Estávamos aqui, senhora O Widowmaker Certo? Estávamos aqui Recomeçando Porque a senhora morreu Não era pra ter morrido Só que sou eu que tô jogando Ha, ha Beleza Bom Galera Se vocês gostarem Deixem os comentários aí Que vocês acharam do jogo Se vocês querem mais vídeo De Overwatch Porque é um jogaço, galera Eu tô super ultra Viciado Peraí Deixa eu ver Que ela tô inimiga Mas tá ali, cara Meu Deus Cara, o negócio Olha como Ela é OP, galera Pô, isso é sacanagem Ela não devia ser desse jeito, cara Ele tem que nem apagar um pouquinho Ela, cara Senão fica Ela tem mais dano Que o próprio Top Jorn Então é tipo assim Você pega dois caras Toma, mano Toma na cabeça, pá Beleza Cadê? Ô, 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 ô O poder do Ranzo O poder do Ranzo Ah, tá ali, ó Caramba, beleza Bele Vamos seguir aqui em frente Não tem nenhuma vida Nenhuma vida Opa, estão aqui Ai, 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 ai Vou pegar a vida aqui Vou jogar aqui O veneninho Nossa, vai do macaco Vai do macaco Agora é da nossa Isso é Tese Morre Beleza Conta a cara onde? Nossa, o cara aqui chegou Ali dentro, ó Ah, tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Bota a cabecinha aí, rapaz Bota a cabecinha pra você ver O que acontece com você Carregando, carregando Carregando Beleza Zex O cara aqui Bom, tamo levando nosso carrinho Nossa entrega aqui Oi, tem mais um cara aqui Oi Tem um cara aqui, ó Ó, ó, ó Ai, caramba Toma Ali atrás, ó Nossa, que barulho é esse? Ó, ó, ó Meu Deus Lá em cima, cara Nossa Tá ali, ó Beleza Destruiu O cara ali destruiu pra mim Opa Toma Opa Que beleza, mano Como é que a gente tá? Onze 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 kills Duas mortes Tô bem, não tô mal não, galera Pra quem tá começando a jogar agora esse jogo Tô bem até Certo? Bom Agora Nós chegamos Já vencemos, mano Muito boa Vitória da hora, velho Ó lá Olha lá o Ressalta Como o Widowmaker Eu não sei se eu tô jogando servidor japonês Tem um cara ali Com nome chinês Certo? Jogada da partida Não foi do Ressalta, galera Esse é muito legal, galera O cara faz uma jogada boa E com essa jogada boa O cara consegue aí Ficar destacado no final do jogo Cara, muito legal Isso é muito louco Daí dá pra você votar nos caras que você achou Que fez bem Eu sempre dou voto pra quem Cuida da parte da cura Médica Porque É Se não É muito importante nesse jogo, galera É Em outros jogos também é muito importante Mas Nesse jogo O médico Ele é mais importante Que qualquer coisa Que vocês possam imaginar Certo? Bom Alcançamos o nível 3 aí Ó Justamente em vídeo Ganhamos uma caixinha de item Eu vou sair da partida agora, galera Que eu quero conversar um pouquinho Com vocês sobre esse jogo Certo? Tô deixando os caras lá Tem que deixar Vou aproveitar Vou abrir uma caixinha de itens Com vocês Certo? Vamos lá Abrir a caixa de itens Vamos ver o que que saiu Eu tenho um monte de coisa Que eu ainda não abri Ganhamos aqui uma O que? Um visual Banana Olha que legal Do Macacão do Winston Aqui Spray Prévia do spray Não vou usar isso aqui agora Isso aqui é dinheiro Isso aqui Também é spray Bom Beleza Eu vou também na minha conta aqui Galera de heróis Eu ganhei muita coisa aqui Eu não vi Eu tô jogando e não tô abrindo Ganhei coisa do Gend Postura com espada Vou usar isso Vou usar isso Vamos usar isso Que é maravilhoso Vou pegar o Genderson também Tem Spray novo Eu não sei nem como usar esse spray Mas tudo bem Olha isso aqui Da hora cara Vou usar esse Vou equipar isso aqui Beleza Tem mais alguma coisa? Não Beleza Vamos daqui pra página Inicial Eu queria falar um pouquinho Desse jogo galera Que Cara Quando eu vi Eu me apaixonei Fazer muito tempo Muito tempo mesmo Que eu não vi um jogo E não me apaixonava Como Overwatch Primeiramente Eu tinha visto No canal Lá do Uero Ele jogando No beta Quando teve o beta aberto Eu tava na minha correria de trabalho Não sabia que teve esse beta Não pude aproveitar E O jogo lançou no dia 24 de maio Galera Na semana passada E Eu Comprei no dia 23 Um dia antes de lançar Certo E Galera Eu me apaixonei muito com este jogo Qual as minhas questões sobre este jogo? Este jogo é um FPS Que eu sou apaixonado por FPS Não trago muito pro canal Porque eu sei que muita gente não gosta Não é o meu estilo de YouTube Eu não sou YouTuber no estilo FPS Até porque eu não sou um cara Que joga muito bem com este Eu jogo muito melhor que eu Certo? É E Tipo Vem um FPS E Eu vejo galera Eu não sei se vocês vão concordar É uma coisa muito puxada pro LOL Aquela ideia de campeões Aquela ideia Que aqui no caso São os heróis Sabe? A ideia do Do Como é que eu posso falar? Da personalidade De cada herói Com que você joga Realmente Eles conseguiam fazer Personagens Completamente diferentes Um dos outros Um dos outros Completamente diferente Cada personagem Tem uma jogabilidade Completamente diferente Galera E Véio De boa Você Vai aprendendo um Depois você aprende outro E você vai se apaixonando Pelos personagens Entendeu? Fora que o jogo É feito por Ninguém mais Que Blizzard Certo? Palmas pra Blizzard Cara Os cara Já tem o meu respeito Sempre Pelos jogos Que eles fizeram São poucos Mas são 100% De qualidade Não tem bug Não tem entrada Fárceo de hack Entendeu? De 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 Pessoal Cheatando Entendeu? Fora que o jogo De eles são todos Competitivos E aí que tá A minha visão Sobre esse jogo Galera Pra quem viu aí O LOL Sabe que LOL É um jogo Competitivo Conhecido aí É No estilo de Competição Oficial Tem as Olimpíadas Tem os campeonatos Aí Certo? Que até tem o time Brasileiro Né? É... A PEN Tudo mais Aqui galera Eu tô achando Que vai rolar A mesma coisa Eles tão querendo Pegar o Overwatch E trazer isso Pra um campeonato Oficial Fazer um campeonato Oficial Com um televisionado Eu tenho quase certeza Com certeza O Resolter Não vai poder Tá num dos melhores Tipos Que eu não tenho Vocês viram Eu apesar de eu até Matar Fiz 11 barra 2 Mas O cara que é sniper É bom mesmo O cara faz muito mais Que isso E mata muito mais fácil Entendeu? E... Tipo Esse jogo Eu me apaixonei Vou jogar Vou jogar ele demais Eu queria pegar Apresentar cada personagem Não são todos Que eu vou jogar bem Mas pelo menos Trazer E apresentar E é por isso Que eu peço pra vocês Perguntar pra vocês Se vocês gostaram E se vocês querem Que eu trago mais Se vocês querem Que eu trago mais Galera Então deixa um like Coloca nos comentários Resolter Joga em mim Se vocês já conhecem Os personagens Fala Resolter Joga com tal personagem Joga com outro personagem Que daí Eu vou estar trazendo Pra vocês Vou treinar um pouquinho E trazer ele Até agora Eu joguei com muito poucos Personagens Se você vier aqui Na galeria de heróis Eu jogo muito Com o Hanzo Genji O McCree Esse cara aqui É muito bom Entendeu Quem mais Que eu jogo Muito Eu também jogo Muito com a Mercy Porque às vezes Você precisa fazer O papel do suporte No caso Do médico Já joguei com essa mina É muito da hora É o Bastion Nosso Bastion É o bicho A Tracer Galera Eu joguei com ela Gostei pra caramba Mas eu achei ela Muito difícil Achei ela difícil Demais jogar O que eu acho Incrível nela É aquela coisa dela De ter a volta no tempo Ela vai e consegue Voltar no tempo Cara Mano De porra Os caras O que eles estavam Cheirando Na hora que fizeram o jogo Uma ideia muito Muito épica Mano Entendeu E quem mais Que eu jogo aqui Que eu gosto muito O Toby Jordan Galera É a minha única crítica Nesse jogo Ele Vocês viram lá Eu acho que Esqueci o nome A turret dele lá É muito forte Muito forte Eles podiam levar Um pouquinho Só um pouquinho Porque a turret Me parece ser mais forte Que a própria arma Do Toby Jordan Então O Toby Jordan Que é o player jogando Ele pode errar O alvo A turret não erra Então É a mesma coisa Que você botar alguém Um bot Para jogar para você Então Eu acho que A turret dele Devia ser um pouco Mais nefada Pelo menos Para ficar aí Um pouco mais equilibrado Porque Ela mata mais Que o próprio Toby Jordan Você pode jogar Com o Toby Jordan Se você joga Com o Toby Jordan Você é noob Ou não Não sei Mas é minha opinião Porque a turret dele Mata mais que ele Mata muito mais que ele Você monta uma torrezinha Pronto Fica lá Cozando sovaco Lá Lá no canto do mapa Entendeu Então tipo assim Nem eu jogo com ele Porque eu não tenho Interesse É um personagem Que eu acho muito Sem graça Entendeu Agora fora isso Tem personagens Que eu não joguei ainda E é lógico A Widowmake Que é a personagem Que eu mais jogo Porque Sniper Sempre gostei De Sniper Em FPS E por isso que Eu Eu conheci A versatilidade dela Ela é perfeita Ela para FPS É perfeita Porque ela faz O papel do assalto E o papel do Sniper Então se o cara Está de longe É Sniper O cara chega perto Assalto Se o cara chega Muito perto Você joga o veneno dela O cara tordoa Você dá Dá um headshot Na cabeça do cara E o cara não tem saída Vocês viram que eu fiz isso Muitas vezes durante o jogo Então Para mim O melhor personagem aqui São esses três Não, quatro Widowmaker McCree Hanzo E Genji Né Mas é Não é que eles são os melhores Eu acho que precisa Muito a gente treinar E aprender Então Galera Coloca aí Todos os personagens Que estão vendo aqui Coloca nos comentários Qual deles Você quer que eu traga Num possível Próximo vídeo Certo? E se você gostou Quer dar um apoio Quer que eu faça mais vídeos Já deixa um like Aí galera Que só eu vi Que vocês puseram Muito likes Vamos tentar chegar A mil likes Se a gente chegar A mil likes Eu vou trazer outro vídeo De o Overwatch Certo? Bom galera Eu vou me despedindo De vocês aqui Espero que vocês tenham gostado Cara Esse jogo Jogaço Jogaço Mano Eu vou continuar jogando Aqui Certo? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Gostei Mais de mil likes Aí Eu vou saber Que vocês querem mais vídeos Eu trago mais Certo? Se gostaram muito Favoritem Se é a primeira vez no canal Já chegou num bom momento Aí Um jogo Que eu tô apaixonado E se inscreve Pra receber mais vídeos De Overwatch Galera Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Um grande abraço Fiquei com Deus E Yuga Wagateky Okurau Falou galera Tchau Tchau